O primeiro semestre foi de muita produtividade na Câmara Municipal. Nos seis primeiros meses do ano, 93 projetos de lei foram aprovados pelos vereadores, sendo que desses, 74 já foram sancionados pela Prefeitura e se tornaram leis para a cidade. Entre as propostas estão temas na área da saúde, inclusão, segurança, meio ambiente e esporte. Na área da saúde, um dos projetos aprovados institui a data 12 de março como dia municipal em homenagem às vítimas da Covid, uma forma de trazer conforto às famílias que perderam entes queridos e conscientizar sobre a importância de se cuidar durante a pandemia. Outro projeto de destaque, que surgiu a partir dos impactos da pandemia, autoriza a Prefeitura a implantar a telemedicina na rede de saúde, com o objetivo de garantir atendimento médico à distância no SUS. Ainda na saúde, outro projeto institui um programa de vacinação domiciliar para pessoas com deficiência e obesidade mórbida. Já na pauta da inclusão, a Câmara aprovou um projeto que prevê criar uma central de intérpretes de Libras na cidade, para disponibilizar os profissionais capacitados nos serviços públicos. Outra proposta aprovada autoriza a implantação de equipamentos com recursos de audiodescrição nas repartições municipais, para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. O esporte foi outro assunto de destaque. Entre os projetos aprovados, estão dois relacionados ao skate. Um deles institui em São José o Campeonato Municipal de Skate, e o outro autoriza a Prefeitura a criar escolinhas de skate municipais, com aulas gratuitas para crianças e jovens. Ainda no foco esportivo, foi aprovado o projeto que possibilita que empresas da cidade promovam reformas nos campos públicos de futebol em troca de publicidade. E para ampliar a agricultura familiar na cidade, os vereadores aprovaram um projeto que oficializa o Ponto Rural, entidade que presta orientação e ajuda aos produtores rurais. Geração de emprego e renda também foi foco da Câmara, com a aprovação de dois projetos, que criam dois programas sociais executados pela Fundaz. São propostas que oferecem qualificação e oportunidades para jovens. Na educação, foi aprovada a proposta que possibilitou a cidade a adotar o piso salarial nacional aos professores da educação básica. E no meio ambiente, a cidade deve contar com o programa Mãos à Horta, com o objetivo de disponibilizar a entidades sociais mudas de hortaliças, plantas e vegetais para o cultivo de hortas orgânicas. E na área de segurança, foram aprovados o projeto, que autoriza o uso de microcâmeras no equipamento pessoal da Guarda Civil Municipal e do Fiscal de Posturas da cidade, e a proposta que cria um centro de referência de política de enfrentamento à violência contra as mulheres. A votação e a apreciação de projetos é uma das principais funções dos vereadores, E você pode acompanhar esse trabalho ao vivo, durante a transmissão das sessões, que acontecem todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto